Eu estou aqui para fazer um comentário muito pontual. Você que está começando a se exercitar, cuidado! Se você está há um ano, há dois anos sem se exercitar, cuidado com essas promessas que dizem para você, olha, eu mudo o seu corpo em quatro semanas, em seis semanas. Cuidado! Por trás disso pode ter muitos aspectos extremamente perigosos. É claro que se você está há um ano ou dois sem treinar, você não precisa esperar um ano ou dois para ficar em forma. O seu corpo precisa de um período de adaptação. É muito comum você que está começando o treino ver na mídia, fique em forma, emagreça, esse programa promete 800 quilocalorias em 30 minutos. Isso é uma tremenda bobagem sob o ponto de vista fisiológico. E sabe o que acontece? Muitos desses programas realmente são eficazes para fazer o quê? Fazer com que você perca peso. E o desejo de muitos, e talvez seja o seu, você queira diminuir as tais gordurinhas. Parece que a gordura é maldita, né? Todo mundo quer caçar essa gordura, quer detonar a gordura, explodir a gordura. Só que você pode escolher um programa de exercícios que seguramente vai provocar um alto gasto calórico. Você vai diminuir essas gorduras, mas sabe o que vai acontecer com o seu joelho? Com a sua coluna? Eu não quero nem falar. Então tome muito cuidado com esses programas que prometem resultados rápidos. Em 32, 48 horas, 3 semanas. Eles são eficientes? Sim, mas não são eficazes. Então qual que é a diferença? Você tem que escolher um programa, primeiro, que esteja adequado às suas reais condições. Segundo, você tem que baixar a sua ansiedade. Calma! Não queira ficar em forma em 4 semanas se você ficou 40 semanas inativo. Então a minha grande preocupação é que nós temos ao nosso redor, chegando na sua casa, no seu celular, no seu computador, pelo rádio, promessas mirabolantes. Promessas que vão dar a você aquela expectativa, aquela esperança que você consegue mudar o seu corpo de forma rápida. Outro dia eu disse assim, você quer queimar a gordura localizada? Esse é um mito. Tem programas que prometem que é possível queimar a gordura localizada. Sabe como? Pega o fósforo e assente e queima. Pega o maçarico. Não existe um exercício que vai provocar a queima da gordura localizada. Se o seu abdômen está proeminente, é claro que você não quer comer uma picanha com gordurinha que é gostoso. Então você quer tirar a gordurinha do seu abdômen. Não existe exercício que vai efetivamente, de forma eficaz, tirar especificamente a gordura que está encobrindo os seus gominhos. Então a minha mensagem é, calma, analise, respire. Não tenha ansiedade de ficar em forma num curto espaço de tempo. O seu corpo precisa. Se você é sedentário, você treina hoje, descansa amanhã. Se você sentiu dores, é sinal que alguma coisa aconteceu. Você tem que esperar um pouquinho. Não queira no início treinar todos os dias. Não se empolgue com essas promessas que você tem que treinar todos os dias, duas horas e queimar 800 calorias por treino. Isso pra mim, desculpe a palavra, é picaretagem. Ok? Olha, se você gostou, um dedinho. Não, não, não. Coloca dois. Não, pode colocar três. Três dedinhos, a senha de roqueiro, ok? Clica aí, bota um like. E se você gostou mais, mande um comentário. E se você gostou mais ainda, se inscreva no nosso canal. Você vai receber sempre dicas fantásticas sobre como se exercitar de forma correta e com um bom estilo de vida. Ok?